Mas isso aí, sim, eu acho isso aí aterrorizante. Olha, eu adoro armas. Essa puxou o pai. Uma verdadeira corsa. Esta aqui, o meu pai me deu quando eu fiz 14 anos. E como carrega? É, aqui, aqui põe o cartucho. Espera, você vai ensinar mesmo a sua filha a usar uma arma? Por que? Tem medo? Ei.